E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, jogo novo aqui pra vocês. Esse jogo se chama Raft, e é o seguinte, é um jogo onde a gente vai começar... Bom, vamos antes de tudo colocar nosso nome, Patife. A gente vai começar a sobreviver numa mini balsa, assim, uma balsinha pequenininha, tem nada nela, e a gente tem que sobreviver aqui, é isso. Tem um tubarão que ataca a gente, e os nossos materiais, as coisas que a gente vai usar, eles vão passar por aqui, né? Eles vão passar boiando na água, e a gente tem que pegar. É um jogo que tá em fase de desenvolvimento, você pode comprar ele pelo preço que quiser, tá ligado? Então eu, por exemplo, paguei 6 dólares pra apoiar os desenvolvedores e tal, mas você pode pagar 1 dólar, não sei se pode não pagar nada, isso eu não tenho certeza. Mas, enfim, você pode pagar o que você quiser, e você tem que ir pescando os itens que você vai usar dessa maneira que eu fiz aqui, certo? Você arremessa esse gancho, e você consegue puxar esses itens pra você. Então eu peguei duas planks de madeira, mas eu não vou utilizá-las pra nada, eu queria muito tentar alcançar esse barril. Deixa eu ver se eu consigo, não deu. Tá passando folhinha aqui, as folhinhas são importantes também, mas a folhinha até que ela passa de porrada. Eu preciso tentar pegar aquele barril ali, ele é bem mais importante pra mim. Peguei, beleza, vambora. Esse barril tinha pedaços de metal, como eu falei, é bem interessante. Peguei mais um tonco de madeira, não peguei a folhinha, ele tem pedaço de metal e mais um barril. O esquema desse gancho é que dá pra você ir puxando ele por etapas, e travar várias coisas nele, tá ligado? Eu queria travar daquele barril ali, não deu, vacilei. Vou puxar tudo aqui, beleza, peguei mais uma folhinha no meio do caminho. Tentar jogar esse gancho aqui bem, beleza, barrilzão. Então a gente vai se munindo de equipamentos, e é o seguinte, tem um tubarão rodeando a gente, certo? E esse tubarão, ele é o problema do jogo, porque ele destrói a nossa balsa até a hora que ele come a gente. Deixa eu já começar a construir ferramentas aqui, o mais importante a princípio é essa, e eu preciso fazer essa aqui. Mas pra isso eu preciso fazer corda, então vamos fazer aqui, e aí eu posso fazer a lança... Não, não posso fazer a lança ainda, falta uma madeira e um de metal, ok. Nada que eu vá demorar muito pra conseguir. É importante ter a lança rápido, porque a lança é o que afasta esse tubarão e impede ele de comer a gente, certo? Olha aí, aqui tem um monte de madeira, deixa eu ver se eu consigo pegar. E a gente pode, obviamente, crescer a estrutura do navio, a gente constrói um negócio pra comer e tal. Vocês vão ver na medida do que eu for jogando aqui. Ali, por exemplo, tem muita coisa. Então o que eu vou tentar fazer é jogar esse gancho lá atrás, e ir puxando e ver o que eu consigo pegar. Beleza, peguei o metal, peguei o barril, puxei tudo, vambora. Dá pra fazer a lança? Dá, beleza. Eu preciso fazer a vara de pescar, deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma cordinha. E aí depois eu preciso fazer um negócio de purificar a água e de beleza. E de purificar aqui, ó, água e comida. Eu preciso de uma corda e sete metais. Uma corda e sete metais. Tem três metais ali passando reto, eu vou ver se eu consigo ganchar. Ganchei dois. Tem ali um... Nossa, joguinho muito forte, não precisava disso. Ai, vacilhão. Pera aí, deixa eu jogar mais pra cá assim, ó. Hum, eu precisava do metal, eu precisava daquilo ali, eu não peguei nada. Boa, Patófeles, muito bom. Eu sou muito bom arremessando esse gancho, vocês podem perceber. Beleza, metal, mais plantas. Eu tô com medo desse bicho vir pra cima, eu ainda não tô pronto pra aguentar um ataque tubarão, malandro. E eu ainda não estou pronto, mas vamos lá. Acho que esse metal aqui já vai dar pra construir as paradas que eu preciso. A parada de água é mais importante do que... Bom, vamos lá, primeiro eu tenho que fazer uma corda, eu só consegui fazer... Aqui, aqui é um monte de planta passando. As coisas que passam perto assim são bem fáceis de pegar, né? Ih, vai vir bastante coisa ali pra mim. Bom, vamos lá, eu preciso fazer esse e preciso fazer esse. Beleza, a gente já fez os dois. Eu fiz os dois? Eu fiz a cooking e eu não vi a de água não. Cadê a de água? Essa aqui é a de comida, ok. Eu não fiz a de... Eu fiz a de água? Ué? Talvez eu tenha feito e perdido. Ok, eu preciso de mais metal aqui, provavelmente vai ter. Beleza, teve metal e achei uma batata também, que me ajuda que já é alguma coisa pra comer. Vambora. Agora eu posso fazer o bagulho de água. Tá aqui, beleza. Joga ele pra cá no lugar da semente. A semente a gente vai usar ela só mais tarde. Tá vindo muito item, eu vou aproveitar. Beleza, a gente vai vir aqui porque isso aqui é construir o copinho. Mano, eu tô profissional nesse jogo já, tio. Se liga. Construir o copinho. Cadê? Onde é que tá esse copinho? Já tá na mão. Vamos encher ele de água e vamos colocar ele pra evaporar o sal da água, né? A gente coloca ali e a barata... Opa, começou... Cadê? Pega a lança. Tá no oito, velho. Caraca, preciso deixar essa lança mais rápido. Beleza, conseguimos afastar o bichinho. Agora ele vai demorar um pouco pra encher o saco. Nesse meio tempo, vamos colocar essa batata pra cozinhar aqui também? Vambora. Agora é a hora de começar a farmar materiais, queridos. Eita, nós. Beleza, pegamos tudo ali. Por que que farmar material? Porque daqui a pouco começa a hora de a gente ter que aumentar essa bagaça aqui. Desce barco, porque aí que é legal, mano. Construir umas estruturas boladas. Eu vou nadar, mas isso aqui é tipo insano de se fazer. Evitem pular na água. Mas vambora. Você foi mais rápido assim do que jogando o gancho. Beleza. Deixa eu deixar o martelo mais perto aqui também. Aqui, porque é ferramenta. A ferramenta gosta de ir perto. Vamos craftar a corda. Um, dois, três, cordinhas. Beleza. A gente pode começar a aumentar. Uma coisa que ajuda bastante. Olha o tubarão vindo aí. Olha que babaca. Olha que babaca. Ele passou aqui só para ameaçar, né? Seu lixo. Vamos pegar aqui. Vamos pegar a água. Deixa eu jogar a água aqui na mão. Vamos tomar a aguinha. E já vamos encher aqui de novo. E eu não tenho nada para colocar aqui. Então eu vou ter que pescar já. Pescar é muito fácil no joguinho. Você arremessa a vara. Olha o tubarão vindo lá. A gente arremessa a vara. E pode ir pegando as coisas que passarem perto. Quando ela abaixa, você clica e pronto. Peixinho pego. Já vou deixar ele cozinhando por aqui. Eu pulo sem olhar para o tubarão, mano. Eu sou um idiota de fazer isso. Um idiota. Mas vamos embora. Lembrando, se você quer que essa série aqui continue, deixe o seu like. Porque é isso que vai fazer ela continuar. Se você não quiser que ela continue, é só não falar nada. Não faça nada. Que ela simplesmente para de... Ela para que nem mágica. Eu vou abrir essas duas asas aqui. E é o que eu vou fazer agora. Que é essa prank? Ele está prestes a vir que eu estou ligado, mano. Vem, bobão. Ah, ficou com medo. Né, maluco? Tive ideia, tu pareixa. Então, tem uma paradinha que dá para fazer aqui. Mas eu preciso pegar bastante coisa ainda para começar a fazer ela. Que são as redes, cara. Isso aqui é muito bom para pegar item. É isso aqui, ó. Só que eu preciso de mais corda, né. Então vamos fazer bastante corda aqui. Vamos ver se eu consigo um pouco mais de corda. Inclusive. Tá. Por quê? Fazer essa rede é muito bom, mano. Porque essa rede, o que ela faz? O item, por mais que ele passe pelo barco, né. Ele atravessa. Então a rede, ela ajuda você a segurar esses itens e impedir que eles passem. Então eu fiz essas asas aqui. Um avião, quase que um avião na água, né, Lec? Fazer mais aqui. Deixa eu ver se dá para fazer. E vamos fazer a redinha. Dois. Tá, deu duas. Ok. Queria fazer mais ainda. Vamos lá. Peguei um peixinho. Ih, tá dando sede, cacete. Esqueci. Pior que além de... Cacete. Eu não bebi. Esqueci de colocar ali. Ok. Eu tenho um peixe aqui, mas eu vou pescar outro, né, Lec? Ai, ai, ai. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ele veio para cima de mim. Mano, ele tentou me comer. O tubarão tentou me comer. Joga para lá a varinha. Eita, olha quanta cordinha. Isso aqui é importante para eu fazer as cordas, mano. O peixe está tranquilo ali. Nada de peixe. Eu estou pegando esse para já deixar ele cozinhando aqui, certo? Cadê a rede? Vamos lá. Começar colocando a rede aqui. Eita, um monte de plantinha passando. Pega, pega, pega. Boa, garoto. Dá para fazer mais corda, não dá? Dá, beleza. E dá para fazer mais rede. Não dá? É muita corda, né, Lec? Mas isso aqui ajuda demais, mano. Vocês vão ver daqui a pouco. Deixa que o tubarão não coma também, né? Porque senão ele vai me atrapalhar bastante. Aliás, faz tempo que ele não ataque, hein, mano. Estou preocupado aí com o tubarãozinho. Eita, eu sei que você não é do tipo que não faz nada. Mas vamos embora. Vou colocar mais esse aqui. Colocar mais essa aqui. Ah! Ah! Eu me arrisco mesmo, dane-se. Ele é lesadaço esse bicho aí. Tá, preciso de mais plantinhas. É bom... Ih, estou ficando com sede já. Tem que ficar mais ligeiro na água, mano. Estou demorando muito para pegar. Deixa eu ir preparando mais um peixe aqui. Apesar de não estar com tanta fome. Mas o mais embaçado aqui é a água, né, queridos? Só falta, na verdade, mais uma rede. Porque aí... Eu consigo... Você vem para cá. Opa, aqui, ó. Sabia. Está demorando muito para você vir, né, o bobão? Vambora. Sai daqui, rapaz. Beleza. Só mais uma rede. Aliás, o ideal era mais duas... Uma, duas, três. Mais três redes era o ideal. Mas eu acho que para isso eu vou demorar um pouquinho aqui. Uma. Beleza. Está quase. O negócio aqui está sendo só a corda, né, mano? Cadê ela? Eu já fiz, não fiz? Está aqui. No set. A gente posiciona ela aqui. Vou posicionar mais duas em aberto. Beleza. Deve pegar. Mas o que eu queria... Bom, esse aqui eu não preciso nem me preocupar. Porque, na real, eles vão parar na rede aqui, né, manos? Eu pego eles. O que eu queria mesmo eram as plantinhas, brother. Mas está vindo muito pouco, mano. Beleza. Veio algumas. Peguei esse peixe. Cadê minha água? Vou pegar a água. Vamos beber a água antes de ela começar a tossir. Coloca essa aqui para... Ó, vocês veem que o bagulho aqui é louco mesmo, tio. O bagulho aqui é frenético. Esse porredinho, as caracas. Cadê o tubarão? Ah! Peguei o peixe. Beleza. Coloca o peixe para cozinhar. A água ainda está sendo feita ali. Cadê? Partiu mais os cordas. Um, dois, três, sete. Beleza. Redinha. Uma. Deve fazer uma. Que saco, mano. Peraí. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Beleza. É bom que a maioria dos itens aqui, a hora aqui, já vão parar. Mas o ideal é que eu aumentasse um pouco mais. Pelo menos... Nossa, o ideal mesmo era dois para cada lado, ó. A maioria dos itens vão parar, mas tudo bem Ainda falta mais uma do outro lado ali também, né Deixa eu ver se consigo Craftar ela muito rapidamente Deixa eu pegar a minha água aqui pra já beber ela Porque eu já estou com bastante sede Bebe essa água, filhão Pega mais água aqui Coloca pra assar, pega esse peixe Joga a vara lá Vambora Cara, esse jogo não tem lore Ele não explica nada, velho Você acorda no meio dessa barca aqui E o seu objetivo, querendo ou não, é fazer ela crescer, velho A gente está crescendo por enquanto pra baixo Eu estou crescendo o chão aí da barca Ele está longe, dá pra arriscar aqui Beleza, peguei, vambora Mas a gente tem que aumentar Vamos ver se a gente consegue já aumentá-la um pouco mais Dá pra colocar um pouco mais aqui pro lado E vou colocar atrás aqui também Pra gente ter espaço pra criar as paradas Falta corda Caraca, mano, se eu soubesse o trampo Eu ia ter pra fazer Pra fazer as paradas com a corda ali Eu ia ter pego muito mais, brother Beleza, então Dá pra ampliar um pouco mais ainda Então eu vou tentar ampliar Ver se eu pego mais plantias Mano, o da hora É que esse jogo meio que não tem limite Até onde você pode crescer e tal, tá ligado? Então dá pra você fazer, mano O próprio Titanic nessa bagaça aqui, parceiro É o que eu vou fazer, mano Provar que um homem E um gancho podem chegar muito longe Pega essa plantinha Pô, pior que minhas redes não estão pegando nada, né, Lec? Deixa eu beber minha agunha aqui Mano, o negócio é ficar pegando os itens Ahn... Peguei a minha água Deixa eu beber... Ah não, eu já enchi já, né? Beleza, tá cozinhando Peixe eu tô a roda aqui Vamos começar a comer Opa Come, filho Vai, filhão Beleza Ahn... Vamos craftar cordinhas Se eu precisasse mais uma Plantinha, eu vou craftar mais uma Beleza Agora aqui a gente já pode começar a pensar em aumentar a estrutura Eu acho que talvez eu vou fazer mais um andar aqui, ó Preciso ter o três Vai dar pra fazer um, dois, três Beleza Falta um Vamos aí que falta um A gente tá pegando... A gente tá pegando umas coisinhas Mas é pouca, mano Acho que eu precisava ampliar essa rede ainda mais Acho que por enquanto quebra um galho Porque enquanto eu estiver construindo A bagaça vai crescendo, tá ligado? E eu não quero ter que me preocupar com nada Eu fiz todas as... Ah, bom, eu tenho ferramenta de plantação Ela tem muita coisa pra montar, né, brother? Não! Vambora Vem, Bobão Sei que você quer vir Já tomou aí pra largar a mão do seu otário Nossa, malandro Vai ter churrasco dentro do barão, maluco Ih, não tá dando pra pegar, da hora Bugou? Bugou Ai, meu Deus Beleza, bastante coisa ali Pega Deixa eu pegar a minha água aqui Beber uma aguinha, show E já colocar ela aqui de novo, véi Não quero ter dor de cabeça Cadê a batata? Peguei uma batata também Vou colocar ela pra cozinhar Beleza Eu tenho sementes, não tenho? Eu tenho sementes Então o que a gente vai fazer agora, na real Antes de... Bom, primeiro de tudo Eu precisava construir umas paredes, né? Então vamos pegar aqui o martelinho E fazer paredes Cadê? Não é? Parede, aqui Ok, vambora Parede é bom que parede é só madeira Não, tem plantinha também Puta vida, mano Matudo precisa de plantinha, véi Eu nunca tenho plantinha Beleza, peguei tudo ali Preciso de mais plantinha, mano Vamos lá, vai Nada Ele tá vindo o leque Olha o bicho vindo o leque Vambora Beleza Eu quero fechar esse lado aqui de parede, brother Se eu fechar esse lado aqui, eu tô tranquilão Pode ser ele me atacar e eu não vou ver, né? Não pensei nisso Eita, nós Vambora Jogar o gancho lá no fundo O place, o place, o place O place Beleza Foi uma bela pesca, amigos E vambora Finalizar aqui a parede Ok Então temos a parede do fundo aí construída Torcemos Pra que o tubarão não destrua ela Das coisas que eu preciso agora Eu acho que eu vou precisar construir Um negócio pra subir, né? Escadinha aqui Aqui com espaço Puzzle Então a gente já tem um andar de cima Ah, cadê essa paradinha de De plantar, mano Esse aqui é o grande, né? Eu preciso de um desse aqui Esse aqui é importante Te acorda? Te acorda, ué Por que não tá dando pra craftar isso aqui? Tá, peraí Deixa eu pegar isso aqui Vambora Um monte de plantinha presa aqui na minha rede Por isso que a rede é boa Porque toda hora que você vem aqui Tem item pra cacete pra você pegar, tá ligado? Tá, errei Errei Tentar de novo construir um negócio lá Eu quero esse aqui Ah, não dá, mano Ah, falta madeira É sério? Porra, madeira até agora não tinha sido problema Agora coisinha pra cacete De plantinha, velho Preciso de madeira Isso aqui é importante Por quê? Pra gente plantar árvores Para virar fonte Eita, nós Tô ficando com fome e com sede, mano Tá, eu acho que já deu Deixa eu acelerar só essas madeiras aqui Aí eu vou pegar a aguinha Pãs Joga aqui pro inventário Show Bebe a aguinha Enche o copinho Coloca pra cozinhar mais Pega a batata Come o peixinho Porque o peixinho tá Ó, o peixinho mata um pouco da sede também Boa, garoto Isso aqui eu não sabia, não Joga a vara Vamos pegando mais madeira enquanto isso Enquanto a gente pesca Porque acabaram os peixes Não tem nada cozinhando Ali é importante sempre ter uma paradinha cozinhando Né, queridos Nunca sabe o dia de amanhã aí Beleza, vambora Joga isso aqui, ó Tamo farmando aqui Coisa pra caceta Senhores Cadê isso aqui? É isso aqui que eu quero Como eu não tenho Ah, preciso de corda Hum, bobão Cadê? Eu quero esse aqui Da árvore Ok Crafté Vamos posicionar ele mais ou menos por aqui Assim, ó Cadê a minha sementinha? A sementinha está aqui Beleza Plantamos uma sementinha Vamos pegar a água Já vamos beber Pra já começar a matar a sede aqui Tentar pegar o máximo de item que eu conseguir também Porque, né Deixa a água aí bolando E vambora Agora tá na hora de começar A pensar no segundo andar, queridos Pra construir o segundo andar Precisamos de pilares Mas é o seguinte A gente vai parando por aqui Se você quer mais Deixa o dedo aí nesse zonha Beleza? Eu já vou gravar mais um Então se vocês capricharem no like Amanhã eu já solto outro É uma série que não vai durar muito Mas é um joguinho bem gostoso Mano Ele tem bem os princípios aí Do um bom jogo Sai daqui, rapaz Sai daqui Sai daqui, bobão E... Ele tem os princípios bem legais De jogos de sobrevivência e tal É um conceito diferente Então eu acho que isso é muito bacana E se vocês querem ver até onde a gente consegue chegar Com isso aqui Taca o dedo nesse joinha aí Que a gente traz mais Beleza, amor? Então é isso aí Muito obrigado pelo apoio Espero vocês numa próxima Até lá E valeu!